Música Meu nome é Vanessa Brito Freire, sou capitã da equipe do Jair Design A gente vende de ao ícone, três dias de viagem para a gente chegar até aqui É difícil, mas o que fala é estar aqui, é estar presente No começo, realmente foi bastante difícil Mas é muito boa essa oportunidade que eu tive Porque a gente tem a oportunidade, nós como mulheres Temos uma oportunidade de mostrar a nossa capacidade, que nós podemos também E não tem essa diferença de que homem é melhor que mulher Ou mulher é melhor que homem Meu terceiro ano de Jair Design Atualmente temos cinco integrantes E é bastante difícil, quanto mais pessoas, mais difícil fica Porque é muita coisa para coordenar ao mesmo tempo Mas a gente sempre dá um jeitinho para fazer tudo certo Música